Agora o comentário final. Eu não posso dizer que o Bispo não deu uma cara nova no Guarani, eu não posso negar que o Matheus Salustiano é um bom jogador, deu uma certa segurança na zaga, eu não posso dizer que o Pacheco é um jogador comum não, um jogador diferenciado que mostrou que é um bom lateral, ajudou e muito. Mas vamos lá, é como eu disse, o Guarani faz, mas toma. Esse é o grande problema. O grande problema do Guarani é que o Guarani não ganha uma bola aérea. Todos os cruzamentos na grande área, ou a bola vai na trave ou a bola vai para o gol. Das duas, uma. Ou a bola lambe a trave ou a bola bate na trave ou vai para o gol. Não ganha uma de cabeça. Então o principal problema do Guarani hoje é o sistema defensivo. A equipe ofensiva, houve alguma mudança, deu uma cara nova, a equipe ficou aguerrida, a equipe agride, a equipe faz bombardeio, a equipe faz gol, faz. Tá aí dois gols. Mas toma três. E não ganha, o que adianta você fazer dois gols e tomar três? E quando tiver essa defesa, não vai, não adianta. A gente fala enquanto tiver, enquanto tiver. E falou o campeonato inteiro, meu amigo. Mudança não foi feita. E não é eu que vou fazer essa mudança. Não é o Albert. Nós não temos competência, não temos autoridade, não temos autonomia para chegar e mudar. Vocês estão aí há muito tempo no Guarani. Vocês montaram esse elenco. Vocês não conseguem identificar o problema para ser resolvido. O que fazer? O Guarani está rebaixado, gente. Logo no primeiro turno. E tomara que eu queima minha língua. Tomara que eu esteja mentindo aqui. Eu vou torcer para que essa não seja a verdade. Mas eu não posso. Chega, vamos acordar. Choque de realidade, torcedor. Nós estamos rebaixados. E não adianta protestar, amigo torcedor, depois que a equipe cair, tá? Não adianta quebrar tudo depois que cair. Não adianta pressionar depois que cair. Ah, mas quem é você? Nunca vi você pressionando. Isso não compete a mim, não sou de torcida organizada. Isso não compete a mim, isso não é minha obrigação. Não adianta pressionar, não adianta fazer barulho depois que cair. É agora. Não tem que deixar dormir o senhor André Marconato. Não tem, ele é o principal responsável. Ele se esconde. Ele se esconde. Sabe? Temos que ter a palavra assim do seu Ricardo Moisés. Ele tem que ser sujeito homem. E explicar porque o Guarani está nessa situação. Porque você é o presidente, o Ricardo Moisés. No papel, o presidente é o Marconato. Vocês acham que a gente é besta? Vocês acham que a gente é burro? No papel, o presidente é o Marconato. Mas, na prática, meu amigo, o presidente é o Ricardo Moisés. O responsável é ele. É só no Guarani que eles fazem o que querem. Essa gestão, esse contrato vitalício do Ricardo Moisés. Que hoje, infelizmente, eu odeio essa palavra. Com todo respeito às pessoas que lutam contra essa doença. Hoje, o Ricardo Moisés é o câncer do Guarani. E até quando nós vamos assistir? Essa situação, o Guarani é grande, meu amigo. A gente tem que ver o Guarani rebaixado no primeiro turno? Cara, vocês contratam jogadores que não conhecem a história do Guarani. O Guarani é grande, é o Marconato. Você, se colocar você e pedir para você cantar o hino do Guarani, você não sabe cantar o hino do Guarani. Você não sabe a letra que tem no hino do Guarani. Você não tem história no Guarani. Você não conhece do clube. Se você conhecesse, você não deixaria o Guarani nessa situação. Toma vergonha na cara. Sabe, não tem que analisar no comentário final, não tem que fazer análise. Porque análise é sempre o mesmo. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Não ganha de ninguém. Virou a mãe do campeonato. Não tem como fazer análise. A gente tem que desabafar. Não tem mais para onde pedir socorro. Não tem como fazer nada. É assistir o Guarani ser rebaixado. É assistir o Guarani nessa situação. Não tem o que falar. Vocês são incompetentes. Mas nem presidente de amador administra o clube igual vocês administram o Guarani. Vocês como empresário, vocês como empresa, nota mil. Vocês tem que administrar a empresa mesmo. Tem que administrar a asa, alumínio, entre outras empresas. Porque de futebol, você não entende. Você não entende. Você não sabe nem quem é atacante ou marconato. Você não sabe nem para que serve ala. Você não sabe nem o que um volante faz. Você não entende nada de futebol. O senhor não entende. Se fazer a pergunta para você sobre as regras do futebol e do basquete, você não sabe diferenciar. O senhor não entende nada de futebol. Sabe? Aí você contrata ainda pessoas para montar o elenco do Guarani. Que bagagem tem? Fugiu o nome dele aqui, Albert? Que montou o elenco, o jogador do Guarani. Me ajuda aí. Danilo Silva. O Danilo Silva. Que experiência que o Danilo Silva tem em montagem de elenco? Aí vocês contratam o executivo de futebol lá. Qual o nome dele? Toninho Cecílio. Toninho Cecílio. Depois vocês mandam o Toninho Cecílio embora. Aí traem os Pastana para quê? Para quê, meu amigo? Pastana tem que ser contratado no começo do campeonato. É na montagem do elenco, não é agora. Vocês matem a cabeça. Vocês estão acabando com a história do Guarani. Vocês estão afundando o Guarani. Esse é o comentário final. Comentário final.